Salve meu povo, muito bom dia, depois de uma chuvinha refrescante a noite, cenoura amanheceu outro, as passarinhas tudo em festa fazendo barulho desde muito cedo, os periquitos aí, temperatura muito agradável aí na casa dos 20 graus, por aí, eu diria que até frio, se comparado com a temperatura que nós chegamos ontem, né, sabiase, é porque não dá pra ver, mas a mangueira aqui tá cheia de periquito, perto de jabuticaba aqui, já teve uma safra, tá começando meio que outra, né, o pessoal tá reformando uma pontezinha de madeira lá do outro lado, nós vamos tomar café ali e se preparar pra trilha, vamos fazer uma caminhada ali só pra não perder o costume, né, porque a gente tá aqui que vai deixar de se mexer, é uma trilha aparentemente bem bolada, no meio do mato, do jeito que a gente gosta, atividade com segurança e diversão. Olha os patinhos ali, vamos ver se dá pra pegar aqui, olha eles nadando ali. Vamos lá, sujar o dente, espirir aqui, a gatinha ali, bora. Daqui a gente tem uma visão já mais completa do espaço, né. Toda a estrutura que a gente filmou anteriormente tá embutido nessas instalações, é por trás disso aqui, né, a natureza aqui é quem dita o ritmo. Vamos ver se vai dar pra pegar esse pássaro preto bem aqui. Olha ele cantando aí. Olha ele ali. Olha ele cantando ali. Não seria fazendo se não tivesse um trator, né. Fazenda Hotel Raizama. Não é Hotel Fazenda Raizama, mas eles potencializam o nome de fazenda. E de fato essas instalações aqui de cimento, ó, isso aqui tudo é bebedouro, é local pra ração, é um tipo de cocheiro pros animais, né. Então hoje aparentemente a criação de animais foi meio que abandonada e migraram pra área de turismo, né. O que aparentemente tem dado muito certo. Esperando aqui pra gente fazer uma trilha ali. Acho que deve estar quase começando. Um pedacinho da fazenda aqui, ó. Criação de galinha, as vaquinhas de leite pra nós, tomando aí no café da manhã, né. Ouço. Simbora trilhar ali, os cavalos estão lá na frente, quem quer andar de cavalo é liberado. Ó, a vaca dando um salve pra nós ali. E lá vamos nós trilhar. Galerinha voltando ali do passeio a cavalo. Os outros cavalos estão ali, só olhando o movimento. Suave. Suave. Guardião aqui. Olha os outros aí. Aí galera, a gente deu uma caminhadinha aqui, até aqui a margem do Corumbá. A água, olha onde ela chegaria. De lá, era pra chegar até aqui, ó. Até aqui. Aqui é o limite. Olha o quanto falta, né. Esse ano foi muito seco, muito seco mesmo, o período. A água evapora muito rápido, né. Aí fica o negócio até sem graça, o rapaz brinca com o jeit-ski ali, mas muito limitado o espaço ali, né. E aí quem pode, pode. A máquina aí. Deve ser de algum fazendeiro que cruza aí. Essa borda aqui, essa lateral, ó, totalmente seca, né. Totalmente seca. Enfim, daqui uns dias isso volta a ter a beleza que de fato o local tem, mas por enquanto não tá legal não. Já vou fazer um registro ali, do ponto que a gente tava ontem à noite, de onde a gente filmou isso aqui, ou fizemos umas fotos. Ontem à noite a gente tava no Mirante da Onça, que é exatamente aqui, ó. De onde a gente fez a filmagem. Daqui a gente tem uma visão do lado de lá, do lago, que é o outro braço que segue essa curva aqui, né. Mas enfim, esse tipo de programa aqui com a configuração que tá aqui hoje não me agrada. Não me agrada. O lago tá sem espaço, a água tá muito baixa. Olha as pontas de madeira aí. Não tá legal não. E olha que eu gosto daqui, né. Enfim, vamos caminhar. É até brincar com jeitos que aí vira uma manobra arriscada. Muita madeira do lado. Pessoal pescando ali no outro lado ali. E aqui a gente tá bem na borda mesmo, ó. A água já acaba ali. Aqui do outro lado tem um condomínio bacana. Não sei qual é o nome. Pelo Maps aí dá pra identificar. A gente tá aqui na lateral do Mirante da Onça. Essa é a galerinha que desceu com a gente. Já fizemos um pedacinho da trilha. Faz um grupo aí. Olha um tucano ali, olha um tucano ali. Não sei se deu pra ver, galera. Interessante. Se eu tivesse pousado por aqui pra gente fazer um registro ali, mas... Pousou, não. Vamos seguindo. Galera vindo ali a cavalo, né? É tudo lá do mesmo hotel que a gente tá. Essa área aqui, pelo jeito, é de propriedade deles, né? Então tem passeio a pé e a cavalo. Ó, a graça é tudo que a gente até hoje voltava, né? Nada mais. 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 Mais um pedacinho aqui da ponta. A gente já distanciou bastante. Aquele outro ponto que a gente tava. Viemos por dentro da mata. Aí, ó. Cavalo pastando no meio do lago. Ó, lateral do condomínio grande lá, né? Agora, já mais na borda ainda do lago. Mais um braço seco, né? Olha os cavalos que a gente fez na outra filmagem. Os cavalos são aqui. Aqui a gente tava bem nessa lateralzinha aqui. Viemos aqui por dentro do mato, né? E acham aí que alimenta o lago. Olha o estado do barro aqui, ó. Olha o estado do barro aqui. Galera já tá voltando lá. Vamos embora. Aqui. Já teve casa aqui na lateral. Isso aqui ficava dentro da fazenda. O rapaz tá falando. Tinha umas trinta casas espalhadas por aqui, ó. O que restou de uma aí? Segundo ele, a casinha do seu Geraldo. Vamos seguindo. Então, ó. Essa escolinha que atendia a comunidade aqui da fazenda. A gente vê que é uma edificação velha. Olha. Formata essa telha aqui, ó. Olha. Olha. Depois vamos ver lá por dentro que eles mantiveram a escola, né? Mantiveram a escola até pra embelezar a trilha. Tanto que a trilha leva o nome da escola. É a trilha da escola. Atendia os filhos do pessoal da fazenda. Pézinho de mamão aqui, né? A gente tá aqui no meio do Cerrado Goiano, fazendo o que a gente gosta. Fazendo rastro. Salinha ainda mantida nas carteiras originais, né? Agora virou um ponto de ninho pros pardais. Isso que tudo é... Ninho. Fotografa várias vezes, que você vai pegar aí. Ó. Aqui é uma cozinha pra... Fazer o... Lancho, a merenda das crianças. Olha os donos do pedaço ali, ó. Os morcegos aí voando. Hoje quem domina aqui são os morcegos. Vamos rodar. Você já chupou picolé de cajuzinho do Cerrado? Lá na sorveteria Frutos do Cerrado? Pois é isso aqui, ó. Vem daqui. Aí, ó. É uma fruta típica daqui. E a gente encontra no meio do Cerrado aqui. Isso aqui tudo vai virar caju. Ali. Vamos rodar. Ó a nossa galera lá. Bem aqui, praticamente a gente encerra a nossa caminhada. Deu 3,70 até chegar ali. Vai dar os 4 quilômetros, né? Aqui a gente veio daqui. O lago tá lá atrás. E a gente entrou por lá. A fazenda já tá ali. Isso aí. Bora aproveitar o resto do dia. Tomar um banho ali e beber uma cerveja, é claro, né? Agora sim, já finalizando aqui a nossa trilha. Pessoal chegando aí. Os cavalos que a gente cruzou com eles lá atrás. Os periquitos lá em cima da casa. 4 quilômetros agora. Mas aqui vai ter com fartura, viu? Vamos dar um pulinho ali na horta pra gente ver o... Minha mãe que ia gostar disso aqui, ó. Horta ali com alface, coentro. Mãe tava lá pelo lado de lá. Mamão. Abacate. Isso aqui lá na minha terra chamava azulão, esse alvo que tava aí. Porque de fato o bicho é meio azul. Tomate, olha um tomate vermelhinho ali, ó. Acho que dá pra ver o bicho ali. Tá ali. Ah, tá aqui, ó. Um tomatinho cereja aí. Pepino. Alface. Cara, imagina a quantidade de jabuticaba que dá. Todas essas árvores aqui, ó. São jabuticaba. A gente tá embaixo de uma mangueira. A gente encontrou vários cajuzinhos, pés de cajuzinho. Mas esse aqui já não é um cajuzinho, não. Olha o tanto de caju aí, galera. Esse aqui é um pouquinho maior que o... Esse aqui é de pequenininho ou do normal? Esse aqui ele tá meio que intermediário. É maior que aquele lá que a gente viu. Mas menor que o normal, né? Esse aqui que são comidinhos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL